Marinando, começando com mais uma receita linda pra você. Ela é sem glúten, ela é sem açúcar, ela é rápida, ela é fácil, ela é gostosa, ela é muito saudável. Ela é uma granola incrível. Vamos chamar de granola incrível? Como? Granola incrível. Você inovou nessa apresentação da Marinando, né? Inovei. Gostei. Tava cansada. Boa. Essa granola não vai açúcar, porque de novo, eu tirei da bíblia. E eu também achei ela bem diferente, as coisas que tem nela, é outra vibe. Uma granola coisa linda, como você disse. É, coisa linda. Ela manda colocar 200 gramas de aveia. A gente tá usando uma aveia sem glúten, claro, porque aqui a gente gosta das coisas sem glúten. Gosto. No original, dá 400 gramas no total de cereais. Eu tô usando aqui aveia, uma parte de aveia, uma parte de quinoa em flocos, que eu amo. E uma parte de amaranto, que eu amo, 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 amo. Então no fundo é, 400 gramas de cereal dividido entre amaranto, quinoa e aveia a seu gosto. Exatamente, a gosto. Pronto. É, castanhas que eles falam, assim, meio, meio quebradinhas, tá vendo? Só quebrei um pouquinho, mas a gente pode quebrar um pouquinho mais. Chico, quer fazer esse trabalho? Olha que chique, gente. Nosso pecan. Vocês estão ficando caros, né? Mas assim, a gente pode se dar ao luxo de comer algumas coisinhas boas. O pessoal fazendo receita da bíblia e nosso pecan aqui. Vai misturando. Aí ela manda botar semente de abóbora. Esqueci de comprar semente de abóbora, a gente tá usando semente de girassol. Tá valendo, ó. São 65 gramas. Aí você põe sal. Ó, de novo ele. Se você quer realçar o doce dos alimentos, põe a sal. Canela. Uma colher generosa de chá. Cheia. Vendo de canela. Olha o decouco. Essa maravilha da vida moderna que nós encontramos hoje. É caro também. É caro, mas é uma coisa que faz muito bem pra saúde. Todo mundo diz que é o melhor óleo que tem. É o seguinte, só que estamos no inverno. Aí o óleo de coco fica assim, duro. O que eu fiz? Eu botei ele na nossa tigelinha e aqueci ele em banho-maria durante, sei lá, muito pouco tempo. Ele já fica molinho. Agora sim, olha, o suco de maçã. Olha que beleza, hein? Nossa, gostei disso aqui, hein? Acho que essa eu vou fazer em casa. Vou fazer na zona cerealista, comprar todos os grãos que tiver, misturar tudo e botar suco de maçã. O que que faz a granola? A granola vai dar mais do que tudo essa nossa misturinha aqui assada. Então, olha, eu peguei uma forma bem grande, botei um papel de forno. As outras põem depois? Depois, essas daqui vão depois. Essas daqui não assa. Olha o cheirinho. Comer com iogurtinho natural. A equipe do marinando vai ganhar um pedaço de granola. Achou legal pegar uma forma grande, olha, pra você conseguir espalhar bem, sabe? Tá vendo assim? Pra ficar uniforme, né? É, uniforme. Só umas gotinhas assim, ó. Viu? Você pode usar bastante o seu mistério de paninha. Vida louca. 15 minutos no forno a 150 graus. Granolinha, olha, quase queimou, Chico. Cara, ficou linda. Ficou mesmo. Eu tô com vontade de me jogar nessa forma, só que tá quente. Ficou 45 minutos, que 15, que nada. Ah, 45. 45 minutos a 150 graus e você vai mexendo pra ela não queimar, entendeu? Mas agora ela tá pronta. Aproximadamente 125 gramas de frutas secas. A gente pôs aqui damasco, ameixa e conta mais. 100 a 150 gramas de frutas secas. É. Você faz 50 gramas? Você sei o que não fala mesmo. 150 gramas fala, mas... A gente fala mais. Goji berry, muito bom. Saudável. Super alimento. Super alimento. Sugestão de como você pode consumir a sua granola. Com iogurte, com frutas e o Chico vamos comer com a banana amassada, né, Chico? Vamos. Pra mim, metade. Tá bom? Sim, tá bom pra mim. Hum, vamos provar a nossa granola com um... Hum... Ah! Ouviu? Hum... Tá muito boiçada, nossa. Croque, croque. Nossa. Maravichosa, como dizem nossos irmãos. É o seguinte, você pode botar a... Como eu disse, você pode botar as frutas secas, pode pôr, enfim, o que você quiser. E as nozes também, depois a castanha do Pará, essa noz espetã. O que mais, gente, põe isso aqui? Tá com macadâmia. Macadâmia. Mas você põe o que você gostar mais. Vou comer mais um pouco. Muito bom, gente. Vem pra lá. É, gente, tá muito bom.